boa tarde meus amigos mais uma vez aqui na mata tirando o médio italiano a gente essa sapucaia aqui boa de oco aí cortei e resolvi aqui fazer um filme pra vocês verem aqui clarear aqui que está muito escuro vou mostrar o mel pra vocês aqui a morte pode não sair muito boa por causa da fumaça então aqui mel tirei agora não é muito grossa não sapucaia aqui mas está aqui o mel eu vou começar a cortar que o sol está ali está quase se pondo então está tarde aqui era a mesma região que estava ontem tirei o primeiro pedaço aqui que tem que ser meio rápido aqui operação de mel aqui um pedaço de mel aí bonito essa abelha aqui tem um pouco de fio nela mas é mel não é muito não porque o pó bem o oco é estreito mas pouco que tem serve dá uma filmada nessa capa aqui ver como é capa bonita de mel bonito aqui já dá quase meio metro mais do outro de mel e vamos que vamos mais aqui aqui não tem tempo de filmar tudo rapidinho porque é até tarde e aí vim de manhã a outra aqui até que tudo é mel isso aqui não é só cera não é mel até aqui e e e opa essa aqui está quebrando esses buracão grosso aqui é do zangão, mais outro melzinho aqui é só com a mão porque eu não posso filmar com uma, quer dizer não posso deixar o selo lá longe que ele não funciona só, então tem que estar com a mão aqui outro pedaço aqui meus amigos é um mel muito bonito tem uma fumacinha aqui para clarear mais eu estava falando no vídeo anterior, rapaz, ontem estava tirando os maribondos e eu procurei que os maribondos dizem que era enxur, só que é bonita aquela abelha ali, só que os enxur daqui é diferente, dá no tronco das moitas, não é alto assim como ele estava tirando não, e é grande, os enxur daqui são grandes, não são pequenos não, se for medir tem deles que dá mais de metro de altura com meio, com meio metro de diâmetro, eu tenho achado enxur olha que aqui tem muito enxur, é difícil tirar, quando era menino tirava muito, aí eu deixei tirar enxur o melzinho dele, quando chega no mês de outubro, a novembro, você vai tirar o mel de enxur ele fica todo açucarado, as pedrinhas, aqui para nós, não sei para outra região você mastiga, está açucaradinho e aqui eu estou terminando de tirar aqui o melzinho, caiu um pedacinho lá embaixo, outro mel mole, aqui eu trouxe dois baldes, esse aqui está acabando de encher, mas depois eu vou encher esse outro aqui, aí eu vou embora, depois que encher esse outro é, o pau ficou enganchado lá no outro, é uma sapucaia, aí ela fica muito pertinho da outra ali e enganchou rapaz, eu estou vendo que eu vou ter que abrir para frente, ali porque esse mel não vai só até aqui não, acho que vai para frente, acho que está as capinhas lá dentro vai para frente meus amigos, desculpa aí a hora que meus vídeos não der certo, porque tem hora que eu estou filmando quando eu vejo eu estou começando sozinho e o vídeo está paralisado eu não sei onde parou não sei o que está acontecendo e sei lá que a memória dele é boa não era para acontecer isso não rapaz, aqui tem uns pedacinho tão bonito e eu quero cortar eles não quero tirar eles esmagados não quero tirar inteiro para filmar aqui para a galera ver mas não vai ter jeito não isso é inteiro não tirou mesmo a pontinha inteira aqui não, já é o fim mesmo aqui meu esmagado não é nem tão bonito de mostrar não esse outro aqui, para fechar o vídeo vai ser esse pedaço aqui, bem bonito aqui ó, bem bacana mesmo bem grosso como eu fiz a chance de fazer um pouco é bom da finalizando é é é o outro pedaço aqui bem bonito mais Tô falando meio baixo, porque nessa mata aqui tem muita caça, ninguém caça aqui não, mas aí tem uns gondol de oco de sapucaia ali, que elas juntam água, aí as caças vem beber, aí tô falando meio baixo para não espantar elas, que toda vez que eu vejo eu trago um pouquinho d'água e boto lá para ela beber, na chapada, aí não tem rio perto, rio aqui é longe, aqui chegar no rio dá mais ou menos uns 30 quilômetros aqui para chegar no rio mais próximo, só que quando chove também tem as lagoas que ficam aqui perto, as lagoas dá uns 10 km aqui nas lagoas, tem muita lagoa para cá, e é isso aí meus amigos, muito obrigado aí, terminei de tirar aqui, agora eu vou mostrar o balde aqui, tá cheio o balde, bem cheio mesmo, agora eu vou tapar e deixar aqui, aí na volta eu passo aqui e pego, muito obrigado aí, meus amigos, até a próxima. E aí